Tá fazendo sua parte, tá se divertindo, jogando videogame no meio do trabalho, mas tá trazendo, tá fazendo sua tarefa, perfeito. Aí, trabalho duro, todo dia gravando, dormindo 3 horas por dia, 60 vídeos simples, abril, maio, em um mês e meio, um mês e meio, em 45 dias, eu tive o maior crescimento do Brasil, e terceiro maior crescimento do mundo inteiro no YouTube, eu ganhei mais um milhão de inscritos, em 45 dias. Aí, bateu 3 milhões, aí dali que começou a viralizar o vídeo do Aruan, vídeo do Céus Portioli, vídeo com a parte dos reis, hipnose, 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 aí comecei a fazer curso, aí me viciei com o escinto. Eu odeio ler, já falei, não li um livro pra informar direito, mas eu gosto muito da coisa prática, e quem foi meu aluno sabe. Eu vejo resultado, eu vejo prática. Eu fui fazer, eu só gosto agora de fazer coisa presencial, porque eu tô lá, imerso, faço, aprendo, vejo, eu pergunto, então eu começo a fazer curso atrás de curso. Tinha uma oportunidade? Curso. Outro? Curso, curso, curso. Aí, em 2016, não lembro, tive de ter feito uns 5 cursos. Você adivinheceu o curso para o meu YouTube? Não dou muita atenção pra isso, porque não é a coisa mais relevante. Te ajuda, te empurra um pouquinho de SEO, pra quem não sabe, é fazer posicionamento de palavras, search, search, engine and optimization. Otimizar esse material para o mecanismo de busca. Isso! Otimizar pra mecanismo de busca quando procurar no Google qual o tema, opa, achou pior. Ah, mas tá vinculado ao vídeo do mesmo tema que tá bombando, opa, meu vídeo indicado, essas coisas. Mas, não dou atenção pra isso. Não importa que são outras coisas. Aí é outra baléria. Quando eu 3 milhões de cursos, eu me organizava, fiz 5 cursos. Aí atrás de conhecimento, inovação, o que é novo dá certo, tem que estar diferente dos outros. Ah, eu sou um mágico. Ah, mais um mágico. O mágico com humor. Opa, é diferente. A mágico, mentalista. Na época, na época que surgiu, era. Aí, mentalista. Aí, ô, eu sou mentalista. Eu sou mentalista. Eu sou mentalista. Aí, do centro, mentalistas. Aí surgem tendências mortas. A hipnose de entretenimento foi fundamental e importante pra divulgação da hipnose. Sim. O Bautista tinha um canal de hipnose, já? Tinha um... Ele criou só porque gravou comigo. Então, quando eu entrei na hipnose, o Alberto tinha menos de 30 mil inscritos e o Bautista gravou 3 mil inscritos. Todo tráfego público que a hipnose tem hoje, praticamente ele veio no meu canal. Eu não quero me gabar disso, mas ele tinha 3 mil inscritos. Hoje ele tem quantos? 300 mil. 300 mil. 300 mil. O Alberto, quando ele pegou pra divulgar no meu canal, ele tava com 30, 28. Hoje ele tem 400 mil inscritos. É? Acho que não, hein? Não, mas eu acho que não. A última vez tá muito presente, mas... É, tá muito presente, mas não tá rápido. É, exponencial. Se não fosse hipnose de entretenimento, a maioria não tava aqui. O evento não tava acontecendo. Não tinha cursos lotando. Podia ter crescido, mas devagar. Tem 100 milhões de visualizações minhas espalhadas de hipnose no YouTube, no canal dos outros do meu canal. Eu fui pra 20 programas que eu li pra só falar de hipnose. Nas rádios eu só falei de hipnose. Aí vem nego me falar que a hipnose ia crescer do mesmo jeito, ou que tal empresa ia crescer do mesmo jeito, se eu não tivesse entrando na hipnose. F*** off, man.